Boas, boas pessoal! Muito bom dia! André Oliveira, canal Brasileiro na Europa. Bom dia para todos! Bom fim de semana para vocês aí, tá? Bom, vamos lá! Dá uma sacadinha aqui nessa notícia aqui, tá certo? E isso é algo que eu venho falando desde 2017, ok? Quando abri a minha imobiliária. Até na altura havia um youtuber chato pra caraca, que ficava me enchendo o saco, fazendo vídeo, falando que eu era mentiroso. Que os imóveis iam cair. Há cinco anos ele falava isso, e falou isso durante um ano ou dois. Ou seja, quem me ouviu já valorizou o seu dinheiro em mais de 50% nesses cinco anos. Quem ouviu ele não comprou nada, está até hoje pagando aluguel, tá? E agora eu vou reafirmar. Eu vou reafirmar. E não sou só eu, tá vendo aqui a notícia de ontem? Vai continuar subindo. Vai continuar subindo. Por isso, como o real agora ficou um pouco melhor, está cinco e pouco, né? O euro é uma boa oportunidade. Por quê? E por que que vai subir, André? O que conversa aqui é essa? As mesmas razões, tá? Europa é mais cara. Alemanha, Espanha, França, então. Os imóveis são super caros. Os europeus estão vindo pra cá direto. Aqui tem muito mais sol, pra um inglês, pra um francês. Um espanhol, no entanto, também é um país com bastante sol, bastante luz. Pra um holandês, pra um alemão, até pra Alemanha, mais ali ao norte, Dinamarca, Suécia. Portugal é uma maravilha. Pra eles é super barato. Tem muita luz. É um país tranquilo, politicamente estável. Então, vai continuar tendo investimentos europeus. Brasil. Agora é ano de eleição. Muita indecisão. Muita gente vindo pra cá, comprando imóvel. Ou seja, Portugal tem pouca oferta de imóveis. Tem poucas construtoras. Há poucas ofertas de novas construções. Com a pandemia, reduziu as construções. Então, vai se refletir agora. 2022, 2023. Então, os preços vão continuar subindo. Ok? Ouve se você me quiser. Se você achar que é conversa de vendedor, fique tranquilo. Faça aí a tua análise. Mas eu venho falando isso desde 2017. É só você pegar meu canal. Está tudo lá. E pegue os meus vídeos desses últimos anos. E ouça eu falando sobre isso. E vai continuar subindo. Tá bom? Então, fica aí essa dica. Beleza? Um abraço, pessoal. E até amanhã a nossa live. E amanhã temos live às 18h30. Horário do Brasil. Valeu. Um abraço. E amanhã. E amanhã. E amanhã. E amanhã. E amanhã.